Por acima de tudo o amor Bem, vocês viram aí nesses dois primeiros blocos que o projeto, todos nós aqui estamos muito ansiosos até, eu principalmente, né? Muito ansiosos qual vai ser o alcance dele. E eu queria, Marcelo, que você pudesse enxergar agora como você vê que o artista vai receber esse pedido, como é que ele vai se sentir com o valor, porque já está no nome do projeto, ele vai se sentir valorizado por isso? Como é que você está vendo o conceito do artista? Acho que a ideia é a união de todos os artistas, né? O Pedro falou aqui, tem mais de 100 artistas, né? Mais de 100 shows, se você puser produção junto vai dar uns 500, né? Se você puser técnico, etc. Tem o palco culturando que passa 2 mil artistas durante os 11 dias de festa. Os artistas já tradicionais, que tem inclusive o nome aqui no pavilhão, nos pavilhões do Hospital de Amor, eu acho que vai ser muito tranquilo. Para eles, porque o artista vai gravar um vídeo solicitando até os fãs depósitos de qualquer valor, a partir de 1 real, 10, 20, 1 milhão, 100, para um Pix, que vai ser total do evento. Então, o Pix, o fã pode anotar aí já, é artistasdobem, arroba, hospitaldeamor.com.br. Vou repetir, artistasdobem, arroba, hospitaldeamor.com.br. Então, os artistas vão solicitar os seus fãs. Eu imagino, por exemplo, o Jorge Matheus tem quanto de Instagram lá, Pedro? Os 10 milhões? Por aí. O Chitãozinho, quer dizer, se você juntar todos os artistas só no Instagram, vai dar milhões de pessoas impactadas, né? Então, o artista tem esse poder de falar com o fã, não a gente. E a ideia é quebrar o recorde, aí sim, todos juntos, da maior arrecadação da história da Festa do Pião. Então, vamos torcer aí para os 10 milhões esse ano, Henrique? Aí o ano que vem... Não vamos falar de nunca, ninguém fica fruçado. Vamos falar do eu, só que é a campanha. É. E seja como for, porque a gente arrecada lá um milhão no Desafio do Bem, já é uma quantidade expressiva e agora, de repente, a gente viu esse lance novo e eu acho que a forma de chegar no artista vai ser a forma que o clube demonstra o orgulho que ele tem no projeto, né? E o projeto é um projeto embasado do clube para os fãs. Os artistas que estarão presentes na festa convidarão seus fãs a doar e fazerem parte desse verdadeiro marco solidário. Então, através do Pix oficial da Campo Juntos, vamos salvar milhões de vidas. Contamos com vocês. Esse projeto de Pix nasceu muito forte de uns dois anos para cá. Um ano para cá, né, parceiro? Mais ou menos, está muito forte. Um ano para cá. Então, acho que aí está o Hussin e o Pedro, são os dois que vão poder... Descomandante do... Vão poder tocar o coração da maneira que seja um orgulho para o Clube dos Independentes e que a gente possa parar, ou se parar, tem inveja lá dos gringos lá. E a gente morre de inveja deles, como arrecada um dinheiro e eles lá, né? Mas o importante é isso, né, Henrique? É uma inveja boa, né? É. Isso que é legal de falar. E eu acho que o Pedro já está conversando com vários artistas, até marcou agora essa semana mais alguns, né, Pedro? Sim. E eu acho que a venda é boa, a causa é boa. Então, é muito difícil. Eu acho que nós não vamos ter não de ninguém. Pelo contrário, vai aparecer gente querendo participar do Pix. Sim. Eu acho que isso... Mesmo que não está na grade, né? Mesmo que a gente não peça. O exemplo foi o Alexandre Pires ontem. Almoçou comigo e falou, não, eu vou participar também. Aí, aí. E você já acertou aqui. O projeto chama também o orgulho do artista, dele se sentir participativo naquele projeto, que vai ter uma expressão. Eu acho que é importante também a gente falar nesse último bloco, que eu achei um projeto... Não sei se o Pedro pode contar como é que vai ser, mas eu gostaria, Pedro, que você comentasse que vem muito forte a cultura de novo. Nós vamos... Projetos desse ano, que eu entendi, você vai fazer um fomento para a música country, que é uma música que cabe... Por exemplo, a gente vê que é o maior boom nos Estados Unidos, a maior bilheteria de todos os tempos, atuar de cerca de mais de 30 anos. E até hoje é a música country nos Estados Unidos. Abre o ingresso do Gert Brooks, por exemplo, em qualquer rodeio de 100 mil, em qualquer evento de 100 mil lugares nos estádios, em 43 minutos é a média do ano que ele vende 100 mil ingressos. Qualquer outra banda, qualquer outra... Pode ser escolher o gênero que for, 24 horas, 48 horas, o Gert Brooks vende em 43 minutos. A maior bilheteria, a maior arrecadação de bilheteria de todos os tempos, no mundo inteiro. Quem? A música calta. A música calta. E aí, nós temos essa música, a música sertaneja se modernizou muito, a influência da música calta, né? Então, Pedro, conta aí, que eu achei muito legal a ideia do fomento que vai ter, o diferencial de ter agora um aquecimento para a música calta voltar. É isso aí. A gente estava até falando do rodeio de Houston, o rodeio de Houston, 21 dias, e o ingresso esgotado é quase 90 mil pessoas por dia escutando o country dentro do NRG Stadium, né? Então, o country, eu sou fã, né? É uma música que me agrada demais. E, assim, é a Barretos, né? Já passaram aqui, Alan Jackson, Gert Brooks, Shania Twain, vários artistas, né? E grandes... River McIntyre. River McIntyre. Grandes artistas do segmento country. E, esse ano, nós temos essa missão de voltar com a música country. Fomentar. Fomentar ela, porque ela, né? Eu sou novo, mas eu lembro da CMT, quando fazia aqueles programas, e tinha uma influência enorme no Brasil. Então, nós, Barretos, vai iniciar isso. É, Jaguarião tá fazendo alguma coisa também com o country music, que vai ter um show internacional lá, que é um country um pouco mais moderno, mas é o Linear Skinner. Então, nós vamos fomentar a música country esse ano, porque tem novidades boas vindo por aí, não podemos falar, mas tem novidades boas. Mas o que eu achei legal, é que no intervalo do show pro outro, no intervalo do show pro outro, fica um cara falando demais lá, e aí o Fovão tá assim de dançar. E assim, o que eu gosto muito de fazer, o que eu gosto de fazer é você tá escutando uma música sertaneja. A hora que você muda o ritmo, parece que a pessoa dá um reset ali, parece que acabou de chegar na festa. Isso aí, tem até estudos, porque você tá no sertanejo, você coloca outro ritmo, nem que seja axé, funk, parece que dá um reset na cabeça, e a pessoa dá um restart ali, pra começar de novo. E ela quer dançar de outro ritmo. Exatamente. Então, o que a gente quer fazer é dar outra experiência. Tem gente que, tem muita gente nova que nunca escutou country, e a hora que escutar, não tem como não se apaixonar, né? E esse ano, viu Henrique, muitas pessoas falam assim, ah, aquele intervalo de um show pro outro, é demorado, é isso. Nós fizemos, né, faz tempo que a gente vem lutando, querendo investir no nosso palco, e esse ano o Pedro apresentou um projeto bonito, e nós tínhamos que fazer um investimento, fizemos um investimento alto, dando qualidade no nosso palco, pra que isso não aconteça mais. Então, hoje o nosso palco, além de crescer pra trás, cresceu pros lados, cresceu pra cima, e a logística de trabalhar, que ele me apresentou, e pro financeiro, é que aquilo ali vai funcionar, dando menos desgaste, pra quem tá esperando, e ele vai inverter, que esse ano parece que vai ter música, calte nos intervalos, e os intervalos parecem que vão ser menores, né, Pedro? Pela logística de trabalhar agora, é isso? Agora a gente tá com a logística lá mais fácil, o palco nosso ele é fixo, né, não tinha essa flexibilidade, agora tá fácil de trabalhar. Não, mas eu achei o projeto genial, pena que ele não quer contar tudo aqui, mas o projeto é genial, acho que nós todos vamos ficar muito felizes, porque quem tá lá, tá pra festejar, tá, e o intervalo, aquele momento do intervalo, é uma crítica, que é sempre crítica construtiva, mas veio esse projeto agora do Pedro, que eu gostei muito, eu acho que vocês vão ficar enlouquecidos, assim, que o ritmo muda, e a coisa vai chacoalhar pra valer esse ano lá, então, eu acho que, vem vindo uma festa, é muito forte, e com a pegada social maior ainda, é um clube, um exemplo que vai contaminar, sem tudo nenhuma, outras festas, e eu acho que a nossa vida é uma alternativa, e o pessoal precisa, doando através do Pix Oficial, da Mãe Salvar, milhões de vidas, contamos... ...criatividade, esse momento tão feliz, de apostar nessa ferramenta nova, nesse momento que está, e sabendo, eu acho que toda essa embala, toda essa mudança, que vai ter, vai ser em favor, de uma festa muito mais alegre, muito mais, é... pra cima, vai ser uma festa quente, e nós estamos aqui, o Hospital do Amor quer, nesse momento, prestar um agradecimento, de coração, a USEM, a sua diretoria, a todos, e... e sempre lembrando que, é... o USEM e o Jerominho, têm participado muito, assim, do... da intimidade, dos problemas do Hospital do Amor, e... e eles têm uma missão, na visão, do rumo que o clube segue, né, o... o clube está seguindo uma visão, que essa parte, do... do estatuto dele, da área social, da área filantrópica, tem um valor, um respeito, muito grande, com a sociedade, enxergando o tamanho do coração, do clube dos independentes. Então, acho que agora, eu queria que o USEM deixasse, uma mensagem, cada um, pra quem está nos assistindo, o que significa, realmente, essa parceria, USEM. Eu acho que, você estava falando aqui, eu estava lembrando, né, aquele ditado, que diz, que aqui nada se cria, tudo se copia, aí o por água baixa hoje, né, porque hoje nós criamos isso, através da ideia do Marcelo, e eu espero que outros copiem, essa ideia, esse pontapé inicial, que é a festa do pião, mais uma vez eu falo, tudo na festa, que nem o Pedro falou, tem que ser diferente, pela logística, pelo jeito do caminhar, a festa do pião em agosto, todo mundo já viu, que tinha que ver, quase oito meses, vendo festas, rodeios, shows, então, em Barreto tem que ser diferente, mais uma vez, Barreto sai na frente, fazendo alguma coisa diferente, e o nosso objetivo vai ser atingido, tenho certeza, e eu agradeço, já atingiu, não, e eu agradeço, assim, quando você expõe, o tanto que a Associação dos Independentes, ajuda, nos projetos do Hospital do Amor, você vê que tudo começou com os independentes, e essa relação com os artistas de show, e graças a Deus, quando você põe um projeto, que atinge o que atingiu hoje, eu tenho certeza que nós vamos, nós vamos criar uma ferramenta, Marcelo, que outras festas, irão, fazer em prol do Hospital do Amor, porque é uma ferramenta, é uma ferramenta do bem, uma ferramenta do amor, e pode ter certeza, sempre os independentes, vai continuar nessa luta, engajado, e sempre criando novos projetos, o que vier para ajudar, a todos, a somar, nós estamos aí para isso. Marcelo, deixa uma mensagem ali, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que você enxerga, o que você deixa de recado, para as pessoas que enxergaram esse projeto, poder ajudar. Eu queria falar com todo brasileiro, de todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, se vocês amam o Rodeio de Barretos, se vocês amam o Hospital de Amor, se vocês são fãs de todos esses artistas, mais de 100, tenho certeza que você é fã de algum, ainda mais do sertanejo, que está dominando em 99%, a maioria é fã da metade, metade, que fraco, você vai estar ajudando, junto com os independentes, a salvar vidas, isso aí não tem coisa divina, é por merecimento, então você pode doar 1 real, 10 reais, 100, o que não doer no bolso, você vai estar ajudando a salvar vidas, mesmo você não estando no Rodeio de Barretos, você que é fã do artista, fã do hospital, e fã da festa do peão de boiadeiro de Barretos, que sendo é 68 anos, ou sim, deposite, ajude a salvar vidas, seu capital espiritual lá no céu, vai crescer cada vez mais. Muito bem, Pedro, agora cabe a você agora também, mostrar o valor que esse projeto tem, a responsabilidade desse projeto ficar nas suas mãos aí, e você mostrar o coração do clube, É isso aí, agora é a hora nós do clube, vamos arregaçar as mangas, nós já estamos falando com os artistas, vamos falar cada vez mais, porque é que esse mês de agosto inteiro, não somente durante a festa do peão, os artistas possam trabalhar, eles possam falar com os seus fãs, possam vestir a camisa, não só da festa, como do hospital de amor, e façam que os seus fãs doem mesmo, porque eles entendam o tamanho da causa, e nós do clube dos independentes, nós vamos arregaçar as mangas para poder fazer a maior doação da história que esse clube já viu, então o Henrique, o Marcelo, todos podem contar com nós, da minha parte nós vamos fazer o melhor mesmo para poder que seja histórico. Bom, eu para terminar o programa, vou entregar para eles um projeto que é o terceiro projeto do Hospital do Amor, e o fato que meu pai tinha uma prova, que demonstra o motivo que nós temos de fazer para arrumar formas de tratar, para diminuir a fila dos pobres que morrem pelas filas. No câncer, garanto que eu estou falando aqui agora que pelo menos de 20% a 30% morrem na fila no Brasil inteiro, porque não tem lugar para tratar, e não tem dinheiro para pagar o quanto custa um tratamento. Então, ouçam, esse aqui é seu, esse aqui é do Marcelo, esse aqui é do Pedro. Obrigado. Era isso que o programa queria mostrar para vocês, a forma que nós temos no coração o mesmo sentimento, o mesmo amor, pela mesma causa. Esse é o Hospital do Amor. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor